Mas e aí bagunça, tá preparado pra mais um videozinho? Como é que? Já montou o seu cartolo, já moreno. Não, meu cartolo eu monto quando eu terminar os vídeos. Ok. Você tá compartilhando imagem já, moreno? Que eu não tô... Caralho, foi mal, foi mal. Desculpa, desculpa. Eu tô lerdo hoje. Save One K-Pop Team. Aqui não deixa claro se é música ou grupo. Eu acho que é música. Não tá mais podendo pedir não, amigo. Ô, Meto, vamos ver. A fila já fechou, mano. A fila já fechou. Geralmente eu deixo 8 a 10 vagas por live. E todas as vagas de hoje já foram fechadas. Não é à toa que eu tô tendo que até ruxar alguns reacts hoje. Porque a gente tem que ver até as 9h45 todos os vídeos da lista de hoje. Eu tenho futebol pra ver. E amanhã vai ficar de novo das 6h às 8h, tá? E na sexta-feira é das 5h às 8h. Enfim. Bora lá, gente. Você só pode salvar um time. Duplas contra duplas. 24 rounds e terá um round bônus. Você quer Coringa ou Bagunça? Bora. Bora, Coringa. Vai, eu vou dar um Coringa pra vocês aí, vai. Vou dar um Coringa pra vocês. Bora lá, gente. Let's go. Boa sorte pra vocês. E que não tenha nenhum duelo filha da puta pra me deixar puto. Enfim. Ainda bem que o reino tá aqui, meu Deus do céu. Mas eu tô. O Smart é muito enjoado. Vai tomar meu cupom. Eu vou de, deixa eu ver, de ETA Crazy. Cara, pelo que me parece, parece ser tipo uma música de... Duas músicas do mesmo grupo, só que em times diferentes. Fala. Chegou o Neijo. É isso. Oi, Gil. Não dá nem tempo de pensar, mano. De se dar pra... Não, tá. Não, eu falo. Eu falo primeiro. Vai. Eu vou com o time A aqui. Smart House Sweet. Eu vou com o ETA Crazy. Não é nesse sentido, mas tudo bem que eu tava falando. Cara. Ah, sim. Eu caguei pra Smart, caguei pra Crazy. Estou no clima de ETA, então eu vou de grupo do bem. Eu... Sabe as palavras, mano. Sabe as palavras. Justo, justo. Então, eu vou no time A justamente por causa de House Sweet, tá ligado? O time B ganhou com uma facilidade... Nossa, só com o Sweet V no gap já foi grande, já, velho. É. E se a pior da Tech X já tinha ido, então ia ver uma melhor na outra. Comente a sua resposta. Bom que ninguém precisou falar qual que foi a escolha, né, só... É, é time B. Não, não sei. Eu tava falando que precisou. Ah, que acabou. Ah, que acabou. Acabou, com certeza. Acabou, pô. Finalmente, eu acho que o Magnet ganhou um botão. Mano. O Like That Solo. Ele foi carregado. Primeiro visual, acho que o Baby Monster ganharam algo, né. Só que perderam mais o tempo. É, ganharam e perderam, né. O Like That Solo é tranquilo aqui, cara. É, até quando ganham, elas perdem aqui. Ah, eu acho que o Time A vai ganhar. Ah, e eu me fudi. É mesmo assim, o Mais Aston te carrega. Vem, Ren. O Ren chegou, mano. O Ren chegou. O Time A, melhor mesmo. Não existe o mundo onde eu escolho a chique, não, irmão. Caralho, que ódio é esse? Sigo mais. A melhor música do Time A é Dice. Discordo. Abla, ablou, ablou. Beijo, ablou. Discordo. Cara, como criança que era fã de Britney Spears, mas tinha vergonha de falar que era fã da Britney Spears, Mais Aston te, pra mim, é melhor. Ô, papo reto. Oi, Ren. Fala, amigo. Vocês estão muito viciados em fazer desafio, mano. É que mandaram. Mandaram. Não foi por conta própria, não. Mandaram. O chat tá na cabeça do Mãe. Ele falou, mano, você vai ter que fazer um desafio ainda. É, só apareceu o pedido, tá ligado? Aí eu tamo aqui vendo. Não é por conta própria. A gente tinha até combinado que sexta-feira não ia ter nada. Sexta-feira não vamos ter, a não ser que alguém peça. Mas aí, Ren, escolhe um lado. Eu vou mudar teu PC aqui. Eu vou odiar, eu vou odiar, eu vou odiar. Fechou, fechou. Vai lá, vai lá, bagunça. B. A. Esse pá já acabou, já. Já acabou. Ó. Com certeza vai ser acendio. Melhor ainda. A. B. Forte demais. Moleque, o lado B é muito forte. Fala aí, Ren. Moleque, que é isso? Moleque, o que é esse round aqui, porra? Os dois lados são fortes, mano. Que isso, pô. Não, mas o lado B... O lado B bate muito aqui, pô. O B é a mais fraca, 2, 2, 4. Dá pra ouvir, alô, alô. Dá, dá pra ouvir tranquilo. É a minha topinha dos dois, pô. É a minha topinha do índice e a minha topinha do A e vir do lado B, pô. O lado B, tipo assim, o lado B é completamente bizarro, tá ligado? Mas, tipo assim, não é como se o lado A não fosse forte, tá ligado? No contexto geral, esse lado A ganharia de muito outras duplas, pô, tá ligado? Não, aí no caso o Wannabe solando. Vocês não gostam de Bery de um lado? Tipo, o Wannabe, tipo, o lado A ganharia de algumas duplas solando as outras duas, né? Porque Bery joga esse lado aí pra baixo. É, então. Como vocês, assim, não gostam de Bery, do outro lado eu não gosto nem um pouco de Loki, então, pra mim. Pô, mas eu gosto do Bery, velho. Não, o Moreno falou que eu não gosto de Bery. Não, mas aí que tá. Eu aturo o Bery, kit que pra mim não dá. Até pedi o vídeo, Moreno, não cai nessa não. Eu não pedi porra nenhuma. Vai passar essa fake news até quando, Moreno? Vocês que vão espalhar essa fake news até quando? A gente vai espalhar até virar verdade. Vai vir muito forte do outro lado. Não, o lado A já ganhou. Não, o lado A já ganhou. O lado A já ganhou. O lado A, aqui eu já sei o que é, mano. Aqui é, nossa. Pô, mas o que é meio pra caralho, tá? O cara, Cosmic caiu logo com o T-Cast. Ah, então. Eu vou de água. E Stacey tá afundando os dois aqui. Não, sinto muito, mas as duas passam. É, eu penso em uma coisa. E Stacey tá afundando com as duas músicas. Só que pra mim... Entre Cosmic e T-U-Kill, eu prefiro Cosmic, mano. Tipo, entre T-Cast e Bumble, eu prefiro mais Bumble do que T-Cast. Bumble, pra mim, é muito melhor que T-Cast. Tá ligado? Mas muito. Eu vou de água aqui. Eu vou de água também, mano. Eu vou de água. Com sorte disso aí mesmo, de Bumble, tá ligado? Porque pra mim, Cosmic e T-U-Kill, pra mim, estão iguais. Eu não sou muito fã de Cosmic. Bagunça, é... Eu não escuto ambas igualmente do Stacey, eu não... Exatamente. Bagunça, é engraçado que quando eu fiz o react, eu não curti T-U-Kill, né? Três meses depois... É, eu... T-U-Kill Protector aí. Exato. Acabou. Foda, né? Acabou com certeza. Mas acabou muito. E botaram uma das mais fracas do Blackpink no lado B, pô. Nada contra o Lá Lá Lá, mas... É, se fosse shutdown, talvez até dava pra considerar um jogo aí. Era aceitável um jogo, mas aqui não tem jogo não, pô. Isso aqui é Corinthians contra Tiradentes no Campeonato Brasileiro de 81, bicho. Com todo respeito aí. É um superdense, mano. Não, é na viraense. Na viraense também pode ser. Time A, né, gente? Alguém. Alguém. Escolha. Michael, bicho. Aí. Mas aqui é forte. Ui. 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 A, B. B. O B, com certeza, mano. O B por favor, gente. Hoje em dia eu prefiro muito mais Crazy Form do que Wonderland, mas por favor é muito forte. Eu não consigo superar Wonderland, não, cara. Wonderland, pra mim, é top 10 hates, tranquilo. O Crazy Form tá longe. É que Wonderland aqui tem fácil, tá ligado? Eu gosto muito, eu tô muito enjoado. No caso aqui, tô muito enjoado por enquanto. Eu já gosto de novo. Aqui, aqui é time B, gente. Seu sticker não existe não, tá, Victor? Errei. Porém. Errei. Ih. Ih, rapaz. Você falou, Gil? Ah, B, mano. Tem jeito. Fever de absurdo e Wonderland. Ah, ajuda ainda. Forte. Ok. Então. Então. Eu posso pegar um old. Puta, que pariu. Twice vai ter que decidir, velho. Caralho. Nossa. Calma. Mano, isso aqui eu vou precisar pensar, porque o Twice tá carregando os dois lados. O Twice carrega os dois, né? Mano, pra mim é muito fácil, porque tipo assim, mano, eu prefiro muito mais What is Love que The Feels. e eu acho Boy With Love ainda aceitável, o Dynamite eu não sei. Dynamite já satulou. Dynamite eu não banco mais, velho. Eu dei uma satulada de Dynamite. Eu time ia fazer Boy With Love, mas Dynamite não existiu, tá ligado? Aham. Aqui eu vou de Time A mesmo. Time A. O Twice carregou. O Twice carregou os dois lados. É o conceito do amor, né? What is Love, Boy With Love. Forte comiço. Nossa. Ok. Eu vou de B. Eu vou de Time A, porque Stereotype é fortíssimo. Então, Stereotype é melhor aí, mas o conjunto do B é muito forte. O conjunto do B é forte. Cara, esse é o round mais equilibrado pra mim até agora. Ele é o mais parelho pra mim. Ah, e aqui eu vou de A. Eu vou de Time B pelo conjunto mesmo. Que é a minha favorita. Então, ok. Qual time você preferir? Eu tô começando a cortir Super Sonic. Cadê o Rein agora, pô? Sumiu. Eu sou o Rein, mano. Será que caiu a internet dele? Tem dois debiutes. É, eu vou de A. Eu vou de Time B. Eu vou de B, porque Not Shy, eu não superei Not Shy ainda. Not Shy é gigante, velho. Eu não gosto de Not Shy, mas... Eu vou de B, velho. Voltou, voltou. Voltou? O que aconteceu aí, amigo? Eu tive que dar uma saída, viu? Ah, tá. Not Shy é a categoria de música. Que eu acho boa, mas eu não gosto. Uhum. E se... Smure, 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 smure. Fortes... Vai ser estacada. Vai ser estacada. Eu vou de A. Eu vou de A, vou de A. Vou de A, vou de A. Porque Dash e Sola. Dash e Sola, exatamente. Dash e Sola. Não tem como, cara. B de cabelo curto, pô. Não dá, não. B de cabelo curto é muito forte. Dash e Sola. Dash e Sola e nem a merda é seu boi. Sim. Muito bom. Acabou. Acabou. Vai ter super novo. Vai ter super novo. É drama. Não. É drama dos lados. Time B. Vamos marcar o reino do Twitter. Ah, sim. Não gosto tanto de frágil, mas eu vou de A. Mano. Eu tô pensando se a Maguera era um Sola aqui pra mim. Sola. A Maguera era um Sola. Pra mim, Sola. Pra mim, Sola. Pra mim, não Sola. Então é Time A. É, o primeiro que também pra mim não Sola, mano. Eu acho o Easy muito forte, mano. E aí eu acho que a combinação Easy... Easy é muito forte e drama também é muito forte. É, então. Eu acho que a combinação Easy e drama é... Porra, pra mim me pega muito, tá ligado? Eu vou de A também, mano. O Ren, falando nisso, depois vê lá a minha resposta pra aquela pessoa tal que fica nos comentários do vídeo de 5 horas. Mano, eu vi, mano. Mas só tinha ela. Mas eu tava rindo lá, velho. A outra. A outra. Já começou a tonar, né? Ah, aí fudeu. O que pode vir no Time A? Aí, caralho. Vai vir uma melhor do Inhaven, tá ligado? Aí, não tem como. Aí... Aí... Com todo respeito, é Drunk Day de Sola, velho. Drunk Day de Sola. Aqui, Maniac ficou de xereca. É isso. Time B. Maniac é bom, mas tá afundado, mano. Pelo menos nesse tipo de vídeo aqui é impossível. Alguém sair puto, né? Porque vai... Automaticamente escolher alguma música de algum grupo. Não, depende, depende. Porque eu consigo ofender fãs do Inhaven pelo que eu sinto com relação a Exo, se eu quiser. Tá ligado? Mas eu vou escolher não te tretar com eles porque eles não merecem. Não merece essa bomba, né? Vai tomar um pouco. Ah, depois eu falo. É tipo, eu sou capaz de ofender, mas eu prefiro não. Não significa que eu quero. A criatividade de um baiano revoltado, nem carioca revoltado é capaz de superar. Forte. Acabou. Não, acabou não. Acabou não, porque pode melhorar no Time A. Então, gente. B. Pô, mas aí eles perderam a oportunidade de fazer o timezinho do Song of the Year, né, cara? Verdade. Ah, pô, é. Aqui é B. Cara, ninguém falou no lado, tá muito difícil pra todo mundo, velho. Tá difícil, mano. Pelo conjunto A, velho, pelo conjunto A. E eu acho que é só A também, mano. Pra mim tá difícil pelo A, porque as duas do A ali tá indiferente. É, então, pra mim as duas do A e Viz empatam, tá ligado? Pra mim. E aí eu prefiro musicalmente Tomboy do que King Card, né? Musicalmente. Porque o clipe de King Card é top do K-pop. Ah, eu vou te A também, eu vou te A também. Eu vou de B. Eu vou de B, porque eu gosto mais de King Card do que Tomboy. E gosto mais de Love Dive do que a I am. Quem é que gosta um pouco de King Card não vai ver. Eu gosto muito de King Card. Aí eu tô fudido. Eu tô muito fudido. Se vier a Sede Song aqui, acabou pra mim, tá? Acabou. Acabou muito. Eu vou ter que falar uma agulha aqui, não. Eu vou ter que pegar um tempo aqui, rapaziada. Vai. Porra, papo reto. Vocês me falaram, Hang. Vai ouvir Pay One Harmony, vai ouvir Sede Song. Mano, eu tô há uma semana... Sede Song é maravilhoso, cara. É que essa música é... Mano, eu juro pra vocês, pô. Essa música reacendeu o meu gosto de Pouboy Group, pô. Juro pra vocês, pô. Essa música é um absurdo, pô. Sede Song é insana de boa, pô. Moleque, essa música é o, tipo... Ela é literalmente K-pop. É o puro suco do K-pop. Essa música é tudo de boa, mano. Pô, porra. Tu vai te tomando. Eu amo essa música de paixão. Eu vou te amo. Dito isso, infelizmente, eu vou ter que ir de B, porque eu gosto bastante de Do It Like This e Boca também. E aí, no conjunto, o B é mais forte pra mim. Que isso, pô. Aí tirou o Odai pra merda, mano. Que isso. Não, eu não tô tirando o Odai pra merda. É que o conjunto... É que Boca... Boca tem um dos meus momentos favoritos da carreira da Xiona inteira, entendeu? Só isso. Aí Boca carrega. E, tipo, só a Xiona carrega a Boca lá em cima pra mim, entendeu? Aqui, pelo... E eu adoro Do It Like This. Cês não lembram da época que eu fiz o React pro Dance Practice que eu passei o Dance Practice inteiro imitando essa porra desses soquinhos pra baixo, pô? Eu gosto muito da dancinha do refrão. O Odai é incrível. O Setsong também. Esse áudio foi muito forte, mas aqui é time business. E a laranja... E a laranja... Aí o negócio ficou... Meu Deus do céu. E a lá, duas músicas do Rodney V8. Eu preciso de tempo, rapaziada. Eu já decidi. Eu já decidi. Eu vou com o time B. Tem Coringa, né? Ah, é, tem Coringa, é verdade. Tem Coringa ainda. Ah, é verdade, tem o... Então eu volto pro round 16, eu uso Coringa pra não deixar ninguém perder, é isso. Qual que é o round 16 mesmo? Eu já esqueci. Hum? Último round? Era Setsong, Odai de um lado, Boca e Do It Like This do outro. Eu vou gastar Coringa. Eu gasto Coringa lá também. É, e aí, Ren? Eu não sei, mano. Ah, aqui eu prefiro B, mano. Eu vou de B também, mano. Aqui é B. Mas, pra mim... O Rússia rolet me salvou aqui, tá? Porque Gokobop é muito forte pra mim, velho. Pra mim, Call Me Baby é o diferencial aqui. Call Me Baby, tipo, muda minha vida. Vou de B. O Rússia é forte. O Rússia é forte. É. O Rússia é forte. O Rússia é forte. Eu gosto mais de Super do que Maestro, mas, pra mim, mano, o Bounce tá há anos luz na Face de Work, velho, então... Muito na frente. Pops, você vai ter que aprender a editar vídeo pra ter Victon. Editar vídeo. Ai, MDZ é um assunto sensível, cara. Então. Nossa. Ah. Isso aqui é um assunto sensível, então vamos gastar pouco tempo nesse round. Eu vou de time R. Eu vou de R também. Vou de R, quero a guitarra funda. Ah, eu sei que assunto é delicado. É muito delicado. Então, gente. Meu Deus, meu Deus, é que minga aí, meu Deus, acabou. Então, com certeza, eu vou ter que ir... Forever. Porque, com certeza, B. É B com sobras aqui, pô. É B com força. Aqui, Forever só é o nosso calismo. Eu vou de B por Forever só mesmo. Ah, bagunça, você falou? B. Ai, meu Deus. Manda o refresh, manda o refresh, manda o refresh. Ai! Manda o refresh. Manda o refresh, vai. Manda. Melhor ainda. Eu vou de B, velho. Eu vou de B, cara. O Adada é em Bloom. Cara, eu gosto muito de up de Wadada. O negócio é que em Bloom, pra mim, espanca Good Soul Bad. Desculpa, Pedro. O Bloom é muito forte, velho. Desculpa, Pedro. Mas Good Soul Bad é muito fraco comparado a em Bloom, velho. Pô, cara. Os grupos que vêm de Reart da Eminet sabem fazer debuts, né, mano? Não tem jeito. Não tem um T-Build que é Miz, velho. Quer dizer, a IOI não é o Lúcia, cara, né? A IOI não... Ah, aqui acabou. Aqui acabou. Aqui já acabou. Acabou muito. Acabou muito. Acabou muito. Acabou muito. Acabou muito com a Junite ali. A Junite aqui, mano, é B, cara. A Junite é solo. A Junite é solo. A Junite não, porra. A Junite, moreno. Eu tô de A. O quê? O quê? Eu tô de A, velho. Que isso? Isso é uma representação da minha indignação por essa música ter ido muito longe no sábado. Ah, não, mano. Mano, a Junite devia ter ido mais longe ainda. Isso sim. Vamos ver sua escolha agora. Ok, finalmente um BTS bem representado. Caralho. Ah, que isso acabou. Eita, só que aqui. Não, que acabou, velho. Então. Acabou muito, é B. É B. Eu acho que o Luzer Lover já solava, mas... Mas tem um Idol de brinde aí. E Idol só cresceu o negócio. Eu não acho que solava não, porque eu gosto muito de Fake Love. O negócio é que Deja Vu pra mim é mais fraca que Idol. Aí eu vou com o B. Todo mundo falou? Uhum. B. Todo mundo foi de B, porra. Ai, meu Deus. Meu Deus. A, que é A. Ah, mano, é A. Dararia afundou. Dararia afundou muuuito. Fiquei mix ainda. Aí eu fudei. Dararia afundou pra caralho. E agora vamos pro último round. Teve um round com o Expa, velho? Teve. Dois. Você pediu mais um, eu tomo o terceiro. Obrigado. Ui. Bom, já vou usar meu Coringa aqui, tá? É B. Ren, você não precisa responder, Ren. Fica tranquilo. Você não precisa responder. Se preserva, tá? Dito isso, aqui é time B. Eu vou gastar o Coringa aqui no Gascente, né? É que, com todo o respeito a vocês, da Cal, pra mim, o Next Level afunda o lado A, entendeu? Next Level afunda o lado A. É. É que, tipo... É que, tipo... Eu falei que você podia se preservar mesmo. Eu vou gastar o Coringa, porque eu tenho Coringa, né? Aqui é tranquilo, time B, pra mim. Porque, por mais que eu prefira Armageddon, eu gosto de Supernova também. Gosto bastante. Achei o arroba do bem, marquei o vídeo, né? Eu marquei você e o Moreno no Twitter, eu vou dar uma olhada. O que... No Twitter que você me marcou? É, no Twitter. Tá. Só vou entrar nesse site pra ver coisas esporádicas mesmo. Ai, meu Deus. Tô até com medo. Vai se fuder, cara. O Moreno tá mutado falando coisa pra caralho. Moreno! Ah, desculpa. É que eu tive que parar pra espirrar. Pô, pô, pô. Eu mudei o microfone pra desligar. Muito obrigado por esse vídeo, né? Pô, pô. Pedrilo disse que prefere Supernova e o colega discorda, Falando que Armageddon é melhor. Isso aqui é... O sentido mesmo, é isso? Não, só no mesmo, só no mesmo. É o rapessão contra o rei. Mas agora a gente... Agora a gente tem que decidir só, mano. O Supernova é o cara com bastão ou o cara com tijolo? Ai que tá. O Supernova é do bastão, mano. Não, pra mim... Pra mim, Armageddon é o do bastão Justamente porque ele tem um alcance maior, tá ligado? Um. Pegou? Então seria Supernova, pô. É, Supernova, irmão. É, seria Supernova, irmão. O quinto foi Supernova. Aí, ah... Supernova é o bastão E tijolo é Armageddon, velho. Faz sentido até ser o tijolo o Armageddon, sabe por quê, mano? Porque o tijolo pode representar um meteoro, tá ligado? Tá caindo, tá ligado? Tipo o Interno MV de Supernova. Porra aí, é foda. Mano... É foda. É que sabe qual que é o problema? É que o Armageddon pode acontecer por causa de uma Supernova, tá ligado? Mano, foda-se. Relaxa, hein. Daqui até dezembro você vai estar apaixonado por Supernova. Faz parte, tá? Relaxa. Cara, é tipo assim... Não, não, não. Falando na moral, falando na moral. Depois que eu mutei um milhão de palavras desenvolvendo assuntos de visualização, o meu ódio por Supernova diminuiu em pelo menos 200%. Mas é o que eu te falei. O problema é o Twitter, pô. O Twitter manipula as pessoas pra deixar as pessoas mal. Vem pro Blue Sky que a vida é muito mais bela. Você consome apenas o que te interessa. É muito mais fácil filtrar conteúdo no Blue Sky, amigo. É agora que não tem ninguém. É agora que você me dá uma resetada, ficou muito mais fácil de eu controlar. Mas enfim, gente. Vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima. E eu fui, meninos. Eu sempre esqueço de fazer isso, mas eles despeçam aí do pessoal do YouTube. Eu não quero me despedir, não, velho. Eu não quero me despedir, não, velho. Eu não tô muito afim, não, tá ligado? Sabe por que eu não vou me despedir? Porque eu sei que a galera do YouTube vai fechar esse vídeo e vai abrir em outro que eu estarei participando. Eu não vou me despedir, não, velho. Eu não vou me despedir, não, velho. Eu não vou me despedir.